Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. De autoria do presidente da Casa Legislativa, Pastor Jair Alexandre, o projeto do Executivo 14 de 2024 foi aprovado em plenário. O texto dispõe sobre a internação humanizada no município de Criciúma. O projeto de lei 12 de 2024, de autoria do vereador Manuel Roseng, também foi aprovado. O texto institui o programa Profissional de Saúde Amigo da Escola e cria o selo Profissional da Saúde Amigo da Escola no âmbito do município de Criciúma. Também de autoria de Manuel, o projeto de lei 3 de 2024 foi aprovado e estabelece a fixação de placas informativas e imóveis dos quais a administração pública municipal é locatária. De autoria dos 17 vereadores, a moção de aplauso 9 de 2024 foi aprovada e homenageia o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo desenvolvimento do Protocolo Operacional Padrão para o atendimento pré-hospitalar específico às pessoas com transtorno do espectro autista Té. A pedido do vereador Júlio Kaminski, o tenente-coronel Mário Luiz, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma, ocupou a tribuna livre e apresentou um panorama da segurança pública na cidade. Durante as sessões ordinárias, os vereadores também fizeram diversos questionamentos ao chefe do Poder Executivo Municipal. Nicola Martins quer saber se há data de previsão para a instalação do Conselho Municipal de Esportes criado por meio da Lei nº 7.899, de 4 de junho de 2021. A vereadora Giovanna Zanetti verifica a possibilidade de substituição do abrigo de ônibus localizado na marginal da BR-101, quilômetro 392, em frente ao Posto Rosso. Juarez de Jesus busca a previsão para a substituição da pavimentação com lajotas por capeamento asfáltico das ruas Hamilton Viana e José Manuel Carvalho, ambas situadas no bairro Santa Catarina. O vereador Obadias Benones solicita informações sobre as ações de políticas públicas voltadas às crianças com necessidades especiais.